Estamos aqui na Avenida Miguel Rosa, seguindo algumas unidades da Rony. Nessa noite são quatro trios, buscando dar a tranquilidade necessária para a comunidade de Teresina. A equipe de hoje é formada pelo Lael, que está na direção, pelo Sombra, que está nas imagens e na edição. E a nossa equipe cobrindo a averiguação do que está acontecendo na noite da capital, na noite de Teresina. Jovens consumindo álcool, crack, maconha, o que quer que seja. A Rony está na rua para tentar dar a tranquilidade necessária para quem trafega, para quem transita nas ruas da capital. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui pela TV Meio Norte, pela Rede Meio Norte, seguindo os carros da Rony, ou seja, um carro nesta unidade de três motos. São quatro trios e o oficial em um carro maior. A polícia acaba de abordar o primeiro para saber como anda, mas a gente pode ver nas imagens e você vai acompanhar tudo de perto. O Sombra vai acompanhar tudo a partir de agora para você. Olha, esse é o trabalho da Rony, feito à noite. Primeiro cachimbo encontrado com menos de 25 minutos, meia hora de trabalho da Rony. Dá para mostrar? Esse é o cachimbo do crack. É, esse é o cachimbo. Olha a situação que ele faz. E esse é diferenciado, não foi o que nós encontramos no dia de ontem, né? É um cachimbo mais bem feito, inclusive com engrenagens de carro, né? Pelo que a gente percebe? Só o bico de carro aqui, qualquer material que eles encontram, que der para fumar, eles fazem. Esse é o primeiro dia. O senhor encontrou mais o quê? Vamos apresentar, Sombra, ao pessoal que está hoje na diligência da Rony? Cabo Jurandir, Jairo e o Francival. Cabo Jurandir, então, no caso, encontramos na primeira abordagem da noite um cachimbo do crack. Esse. Qual o nome do senhor, por favor? Não tenho nada. Eu não já não, aí eu não sou já. Na verdade, esse relato é para que as pessoas não entrem no crack, tá bom? Não é para lhe prejudicar, não. A gente quer que o senhor explique o que é que não vale a pena entrar no crack. Há quanto tempo o senhor fuma, crack? Esse cachimbo, quem foi que fez para o senhor? Eu mesmo. O senhor trabalha com mecânica? O senhor. O senhor é mecânico? Sou mecânico e soldador. Soldador. Então, o senhor utilizou da sua experiência para fazer esse cachimbo, né? Mas, bem, 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 bem. O senhor fuma em média quantas pedras de crack por dia? Mais ou menos eu fumo ainda uns 10 cabeças. 10 pedras, no caso. 10 pedras de crack. O senhor sustenta o serviço com trabalho ou com roubo? Não, roubo não, trabalho. O senhor trabalha? Saindo agora da oficina. O senhor veio saindo agora da oficina? É. Você já fumou o crack hoje? Já. Já? Para quem está agora assistindo a TV, nós estamos aqui próximo ao Monte Castelo, próximo a essa região, na zona sul da capital. Onde é que o senhor consegue consumir e comprar o crack? Aí toda esquina tem, barato. Toda esquina tem? É. Toda esquina. O senhor compra quando hoje? A quanto o senhor compra uma cabeça? O senhor chama de cabeça, no caso. É 5 reais, 10 reais. 5 reais, 10 reais. Ele dura quanto tempo o senhor fumando? Me dá uma meia hora. Vou pedir para o Sombra mostrar aqui de perto. Esse cachimbo é feito com o que, senhor? No caso? Com fé, com fé. Não, tudo bem. Mas quais são as peças que o senhor tem utilizado aqui? Qualquer um, um pedaço que eu arrumo. Olha, está vendo aqui, Sombra? O detalhe a gente mostrou. O senhor tem família? Tem. Filhos? Quantos anos? Tem um de 21 e tem um de 14. Tem um de 21 e um de 14? O senhor é casado? Não sei. Morar onde? O senhor tem um de 21 e um de 14? Como? No bairro São Pedro. No bairro São Pedro. Como é que o senhor falaria para os seus filhos que se hoje o aviciado e que eles não entrassem no mundo do crack? O senhor fala que não vale a pena. Não vale não? Não, só gastar dinheiro. O senhor gasta em média de quanto por dia com isso? Hoje eu gasto em 50. 50 reais por dia. O senhor ganha 50 reais por dia? Qualquer um, mais de 20. Eu ganho até mais. Ganho até mais, mas gasto por completo. O senhor já perdeu quantos quilos depois de consumir o crack? O senhor já perdeu quantos quilos depois de consumir o crack? O senhor mora onde? São Pedro. São Pedro. Ele vem consumir nessa região porque sai dessa região das oficinas, é isso? Não, o crack aí sai de um lugar. Bom, eu estou repassando aqui. O que é que vai ser feito agora com esse cachimbo? Vai ser recolhido. O cachimbo vai ser... Ele não é destruído de imediato? Não. Vai ser recolhido. Aparentemente não... É, claro, né? Não tem nada, não foi encontrado nada. Ele é o dependente químico? Vai ser dependente químico. Na verdade, a polícia trabalha, trabalha. No caso, ele é dependente químico. A gente faz o nosso trabalho, o que é? O que é que ele tem que ser feito? Tratamento. O senhor quer tratamento? Quero. O senhor quer sair do mundo do crack? Quero. O senhor sabe que a oportunidade pode ser dada, mas se o cidadão não quiser sair, ele não sai, não adianta, né? Mas o homem não tem solução para esse problema aí, não. O senhor acha que não existe solução? Nossa, Deus. Crack é cadeia ou caixão? Crack é uma merda. Crack é cadeia ou caixão, na sua opinião? Hein, senhor? Crack é cadeia ou caixão, na sua opinião? Ele não responde, mas enfim. Ele vai ser liberado agora? Vai ser liberado. É o usuário do dependente químico, né? O usuário do dependente químico vai ser liberado. Não foi encontrado nenhuma pedra com ele? Foi feita a bordagem. Há quanto tempo você consumiu a última pedra? Uma hora de relógio. Uma hora batido? Então agora são, deixa eu ver aqui, umas oito e meia, é isso? Confere aí. Vinte e trinta? Vamos ver. Perdão. Vinte e uma e trinta, né? Vinte e uma e vinte e sete, tá? Umas oito e meia mais ou menos, o senhor usou. Né? Vai pra casa agora? Com Deus. Gastou todo o dinheiro do dia com o Crack? É, vou levando pra cunha. Tá bom, cidadão. Obrigado. Vai com Deus e não vale a pena não, viu? Só uma última pergunta. O senhor começou no Crack ou começou com outra droga? Eu comecei? Hã? Nem eu sei lhe dizer. Seu shot faz referência à maconha, né? Não, meu shot faz referência ao clínico. Não, não, eu digo as imagens, né? Não, mas é a folha da maconha. Eu não conheço, não. O senhor nunca usou maconha? Não. Tá certo, então. Tá bom, fica à vontade, cidadão. Bom, é o trabalho da polícia, a gente segue a partir de agora, acompanhando o trabalho da Rony durante toda a noite. Agora o destino é Crackolândia, não é? Crackolândia. A gente vai encontrar lá garotos de 10, 11, 12 anos de idade? A gente vai lá fazer uma abordagem. O que a gente percebe é que a população fica completamente espantada. Ah, não é acostumado com esse tipo de desigualdade. Eu acho que vai se espantar. É o meu! Bom, vamos lá.